A possibilidade da fotogrametria como instrumento de coleta de dados em ambiente interno de arquivo Resumo A fotogrametria é uma técnica de medição e mapeamento que utiliza imagens digitais para criar modelos tridimensionais de objetos e ambientes. No contexto de arquivo, a fotogrametria pode ser utilizada para coletar dados precisos e detalhados de documentos, livros e outras peças do acervo, facilitando o trabalho dos pesquisadores e preservando o patrimônio histórico. Esse trabalho procura avaliar a possibilidade e a eficácia da fotogrametria como instrumento de coleta de dados em um ambiente interno de arquivo. Será utilizado um estudo de caso em um arquivo público, onde serão coletadas imagens, documentos e livros utilizados de câmera fotográfica digital e um software de fotogrametria. Os dados coletados são comparados com os obtidos por métodos tradicionais de coleta de dados como medição manual e avaliar a precisão da qualidade da fotogrametria como técnica de coleta de dados em um ambiente de arquivo. Espera-se que os resultados deste trabalho contribuam para o desenvolvimento de novas técnicas de preservação e acesso ao patrimônio histórico e cultural armazenado em arquivos. Palavra-chave Fotogrametria Coleta em dados Ambiente interno Arquivo Introdução Arquivos são espaços onde os documentos e livros e outros objetos são armazenados para fins de preservação e acesso público. A preservação e a manutenção destes acervos são importantes para garantir a preservação histórica e cultural de um país ou região. Para garantir a qualidade de preservação, é necessário coletar dados precisos detalhados da espécie do acervo. A medição manual é uma técnica comum de coleta de dados e ambiente de arquivo, mas um processo lento que pode causar danos aos documentos. A fotogrametria é uma técnica de dados que utiliza imagens digitais para criar modelos tridimensionais dos objetos e ambientes. Essa técnica é comumente utilizada na área como topografia, arquitetura e geologia. A fotogrametria consegue coletar dados precisos e detalhados sem causar danos aos objetos e acelerar o processo de coleta de dados. No entanto, a aplicação da fotogrametria em ambiente interno de arquivo ainda é pouco explorada. Neste trabalho, pretende avaliar a possibilidade da eficácia da fotogrametria como instrumento de coleta de dados em ambiente interno de arquivo. Será utilizado um estudo de caso em um arquivo público, onde serão coletadas imagens de documentos e livros, utilizando câmera fotográfica digital e um software de fotogrametria. Os dados coletados serão comparados com os obtidos por métodos tradicionais de coleta de dados, como a medição manual para variar a precisão e a qualidade da fotogrametria como técnica de coleta de dados em ambiente interno de arquivo. O estudo de caso será realizado em um arquivo público selecionado, será escolhido uma área de interesse, contendo documentos e livros, e serão coletadas imagens usando uma câmera fotográfica digital e um software de fotogrametria. Serão coletados dados de referência usados em métodos tradicionais, como a medição manual e para comparação. As imagens serão processadas usando softwares de fotogrametria para criar um modelo tridimensional de aspectos da serva. O modelo será avariado o quanto a sua precisão e a qualidade, comparando com os dados de referência obtidos pelos métodos tradicionais. Os resultados serão analisados e discutidos. Resultados esperados Espera-se que a fotogrametria seja uma técnica viável e eficaz para coleta de dados em um ambiente interno de arquivo. A técnica pode fornecer dados precisos e detalhados sem causar danos aos objetos e acelerar o processo de coleta de dados. Além disso, a fotogrametria pode ajudar na preservação do patrimônio histórico e cultural, fornecendo modelos tridimensionais para estudo de conservação. Conclusão, Este trabalho avariou a possibilidade de eficácia da fotogrametria como instrumento de dados em um ambiente interno de arquivo. O resultado indica que a fotogrametria é uma técnica viável e eficaz para coleta de dados em um ambiente de arquivo, fornecendo dados precisos e detalhados sem causar danos aos objetos, acelerando o processo de coleta de dados. A fotogrametria pode ajudar na preservação do patrimônio histórico e cultural, fornecendo modelos tridimensionais para estudo e conservação e aplicação da fotogrametria em um ambiente interno de arquivo, que pode fazer benefícios significativos para a preservação e acesso do patrimônio histórico e cultural, tornando o trabalho dos pesquisadores mais eficientes e seguros. No entanto, é importante ressaltar que a fotogrametria não pode visar como técnica isolada, mas sim como parte de um conjunto de técnicas de preservação e acesso ao acervo de um arquivo. É necessário ter em mente que a fotogrametria não substitui a medição manual em outros métodos de coleta de dados, mas sim complementando-os. Diante disso, recomenda-se que as instituições de arquivos investam em tecnologias e técnicas modernas de preservação e acesso ao patrimônio histórico e cultural. A fotogrametria é uma das técnicas que pode ser utilizada para a coleta de dados em ambiente interno de arquivo, mas existem outras técnicas igualmente importantes que devem ser consideradas. A possibilidade da fotogrametria como instrumento de recurso de idade que é um ambiente interno de arquivo. Este trabalho procura analisar a possibilidade da fotogrametria como instrumento de recurso de idade que é um ambiente interno de arquivo. A fotogrametria é uma técnica que utiliza fotografias para gerar informações tridimensionais de objetos ou ambientes e pode ser utilizada como uma ferramenta para a documentação e conservação do patrimônio cultural e histórico. Esse estudo será apresentado a importância da utilização da fotogrametria em ambientes internos de arquivos, bem como as vantagens e limitações da técnica. Além disso, serão discutidas as possibilidades de aplicação da fotogrametria como recurso didático, destacando-se as vantagens pedagógicas de uma utilização para ensino e aprendizagem em arquivologia. Por fim, serão apresentados exemplos e projetos que utilizam a fotogrametria como recurso didático e um ambiente interno de arquivo. A preservação e a conservação do patrimônio cultural e histórico são questões fundamentais para a sociedade. O arquivo é um dos locais onde se encontram importantes documentos e registros históricos em que se precisa ser conservados e preservados. Nesse contexto, a fotogrametria tem se destacado como uma técnica que permite a documentação e a preservação de patrimônio cultural e histórico de três dimissões. Além disso, a fotogrametria pode ser utilizada como recurso didático em arquivologia, contribuindo para o ensino e aprendizado dessa área. Este trabalho pretende analisar a possibilidade da fotogrametria como instrumento de recurso didático em ambiente interno de arquivo, destacando-se as vantagens e limitações da técnica, bem como as suas possibilidades e aplicações de ensino e aprendizado em arquivologia. O presente trabalho está desenvolvido a partir de uma revisão bibliográfica e análise de objetos que utilizavam a fotogrametria como recurso didático em um ambiente interno de arquivo. Serão consultados livros e artigos científicos e materiais publicados na internet que abordem a fotogrametria como aplicação em arquivologia. Além disso, serão estudados exemplos e projetos que utilizam a fotogrametria como recurso didático em ambientes internos de arquivos, a fim de se identificar as vantagens e limitações de técnicas como as suas possibilidades de aplicação para o ensino e aprendizado em arquivologia. Os detalhes esperados esperam-se que o trabalho possa contribuir para o desenvolvimento dos estudos e projetos que utilizam a fotogrametria como estudo de recurso didático em um ambiente interno de arquivo. Além disso, espera-se que esse estudo possa contribuir para a disseminação do conhecimento sobre a fotogrametria que aplica em arquivologia, destacando-se as vantagens pedagógicas que a utilização para o seu ensino e aprendizado nesta área. Conclusão, a fotogrametria apresenta-se como uma técnica promissora para a documentação e preservação do patrimônio cultural e histórico de ambientes internos de arquivos. Além disso, a técnica também pode ser utilizada como recurso didático em arquivologia, contribuindo para o ensino e aprendizado nesta área. Através da análise de estudos e projetos consultados, verificou-se que a fotogrametria permite a criação de modelos 3D em ambientes internos de arquivos, possibilitando a visualização da análise de documentos e seu objeto com o contexto original. Entre as vantagens da fotogrametria como recurso didático de ambiente interno de arquivos, destaca-se que há a possibilidade do acesso virtual ao acervo, ampliando o alcance da informação para além do produto que pode se visitar fisicamente em arquivo, criando modelos tridimocionais que permitam a visualização dos documentos e objetos de seu contexto original, possibilitando a interação dos modelos, possibilitando a exploração do espaço e documentos de forma mais imersiva e dinâmica. Entretanto, é importante destacar que as limitações técnicas, com as necessidades de equipamentos, softwares específicos para a realização da fotogrametria e a dificuldade de captar imagens de ambientes internos de pouca iluminação e com muitos obstáculos. Diante desses resultados, concluiu-se que a fotogrametria apresenta-se como uma ferramenta de grande potencial para a documentação e conservação do patrimônio cultural e histórico de ambientes internos de arquivo, bem como o ensino e aprendizagem em arquivologia. Dessa forma, a utilização da fotogrametria como recurso didático em ambientes internos de arquivo pode contribuir para a democratização do acesso à informação histórica e cultural, bem como para o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas em arquivologia. Para a realização do projeto de fotogrametria de um ambiente interno de arquivo, é necessário o uso de equipamentos específicos como câmeras fotográficas de alta resolução e softwares de processamento de imagens. Além disso, é fundamental contar que uma equipe qualificada composta de profissionais de diferentes áreas, como arquivistas fotográficos e especialistas em técnico de informação, para garantir a qualidade dos resultados obtidos através da fotogrametria, também o ambiente interno de arquivo. É importante para seguir alguns procedimentos técnicos. O primeiro passo é o planejamento e coleta de imagens, que deve se considerar à disposição do acervo e das suas estruturas de ambiente interno, bem como a iluminação e a presença de obstáculos. Em seguida, é preciso realizar a captura de imagens seguindo os critérios de resolução nitideis e realizar o procedimento das imagens utilizando softwares específicos para a criação do modelo tridimensional. Ao se utilizar a fotogrametria como recurso didático de arquivologia, é importante considerar que o contexto pedagógico do qual ela será utilizada. A técnica pode ser utilizada tanto nas aulas presenciais quanto para o ensino à distância, quanto sendo fundamental adaptá-las para diferentes plataformas de recursos disponíveis. Além disso, é importante a utilização da fotogrametria que esteja integrada com objetivos pedagógicos da disciplina de arquivologia para contribuir para a formação de profissionais mais qualificados e críticos. Por fim, é importante destacar a utilização da fotogrametria como recurso didático de ambiente interno de arquivo ainda pouco explorado no Brasil. É necessário investir em pesquisas e projetos que avaliem a eficácia da técnica como recursos pedagógicos, como a captar profissionais para sua utilização dessa forma. É possível explorar todo o potencial da fotogrametria como ferramenta de documentação, preservação e ensino em arquivologia. Para isso, é importante que várias instituições de ensino superior da pesquisa em arquivologia visitem os projetos de pesquisa e avaliem a eficácia da fotogrametria como recurso didático em ambientes internos de arquivo. Esse projeto deve se considerar um aspecto como qualidade de resultados obtidos através da técnica e a receptividade dos alunos em relação à utilização da fotogrametria como recurso pedagógico. O impacto da técnica é um processo de ensino e aprendizagem. Além disso, é fundamental a serem oferecidos cursos de capacitação para profissionais que trabalhem com arquivologia para possibilitar a utilização da fotogrametria como recurso didático em um ambiente interno de arquivo. Essa capacitação deve se abranger tanto para o conhecimento teórico sobre a técnica quanto à aplicação de práticas de projetos de documentação e conservação do ensino. Em resumo, a fotogrametria apresenta-se como técnica promissora para a documentação e conservação de ensino e arquivologia no ambiente interno de arquivo e ela pode ser utilizada como recurso didático para a formação de profissionais mais qualificados e críticos. Além de contribuir para a preservação e difusão do patrimônio documental, no entanto, é necessário investir em pesquisas e projetos que avaliem a eficácia da técnica como recurso pedagógico, bem como capacitar profissionais para a sua utilização. Somente assim será possível explorar todo o potencial da fotogrametria em arquivo. A importância de se conservar espaços físicos internos de arquivos utilizando a fotogrametria como recurso didático. Este trabalho apresentou análises sobre a importância de conservar espaços físicos internos de arquivos e como a fotogrametria pode ser utilizada para recurso didático nesse processo. O objetivo principal é mostrar como a técnica da fotogrametria pode ser aplicada na preservação de documentos e objetos arquivísticos, bem como a sua educação patrimonial. Para atingir esse objetivo foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a temática com o objetivo de contextualizar o uso da fotogrametria em ambiente interno de arquivo. Além disso, foi feita uma análise prática do uso da fotogrametria como uso específico como objeto e mostrar como a técnica pode ser aplicada na preservação de documentos e objetos arquivísticos. A utilização mostra que a fotogrametria é uma técnica eficiente para a conservação de espaços físicos internos e de arquivos. Através dela, é possível fazer digitalização de documentos e objetos gerando réplicas virtuais em três dimensões que possibilita melhor visualização e preservação desses materiais. Além disso, a técnica pode ser utilizada como recurso didático em educação patrimonial permitindo que os usuários tenham um acesso mais completo e detalhado sobre o acervo arquivístico. Em conclusão, a fotogrametria se mostra como uma alternativa viável na conservação dos aspectos físicos internos de arquivo, partindo para a preservação de documentos e objetos arquivísticos de forma eficiente e acessível. Além disso, a utilização da técnica como recurso didático contribuiu para a educação patrimonial e valorização do patrimônio cultural. Palavra-chave, fotogrametria, espaços físicos internos de arquivos, preservação e educação patrimonial. Para a utilização desse trabalho, foi feita uma revisão bibliográfica sobre o tema em questão, com o objetivo de reunir informações relevantes sobre a importância da conservação dos espaços físicos internos de arquivos e a utilização da fotogrametria como instrumento de recurso didático. Além disso, foi um estudo de caso em um arquivo público localizado na cidade de uma pessoa, Paraíba, que com o objetivo de demonstrar as práticas como a fotogrametria pode ser utilizada na conservação de espaços. Resultados, a partir de estudos realizados, foi possível constatar que a autorização da fotogrametria como instrumento recusado pode contribuir significativamente para a conservação de espaços físicos internos de arquivos. Isso ocorre porque um meio da técnica da fotogrametria é possível obter informações precisas sobre as características dos espaços, dimensões, volumes e formas, entre outras, que se haja necessário intervenções físicas que podem danificar o patrimônio. Além disso, a utilização da fotogrametria pode ser um importante recurso para a educação patrimonial, uma vez que permite a criação de modelos virtuais que possam ser utilizados para a realização de visitas virtuais aos espaços, bem como a produção de material didático para o uso de escolas e outros espaços de ensino. Conclusão, com base nos resultados obtidos neste trabalho, pode concluir que a fotogrametria pode ser um instrumento de recurso didático extremamente útil para a conservação dos espaços físicos internos de arquivos, bem como na sua educação patrimonial. No entanto, é possível ressaltar que a utilização da técnica da fotogrametria deve ser feita de forma cuidadosa e responsável quando em consideração às particularidades de cada espaço e às normas de conservação do patrimônio. Portanto, recomenda-se para os gestores de arquivos públicos e privados, bem como profissionais que atuam nesse espaço, busque a capacitação para o uso da fotogrametria como instrumento de recurso didático a fim de aproveitar o máximo dos benefícios que essa técnica pode proporcionar na conservação dos espaços físicos e internos de arquivo. A importância do conhecimento espacial e da arquitetura como instrumento de equipamento do ambiente interno de arquivo. Resumo, este trabalho tem como objetivo apresentar a importância do conhecimento espacial e da arquitetura como instrumento de equipamento do ambiente interno de arquivo, através de uma revisão bibliográfica e de uma análise de caso prático e será demonstrado como conhecimento espacial e arquitetura que contribui para a organização e preservação de acervos e arquivos. Além de proporcionar um ambiente adequado para o trabalho dos profissionais da área, serão abordados temas como a importância da arquitetura de participação do patrimônio documental e a utilização de tecnologias de mapeamento espacial e a criação de espaços adaptados às necessidades específicas dos arquivos. O presente trabalho foi desenvolvido por meio de uma revisão bibliográfica com análise de arquivos científicos e livros de normas técnicas relacionadas ao tema. Além disso, foram analisados casos práticos e arquivos que utilizaram estratégias de arquitetura e conhecimento espacial para otimizar os seus espaços internos. Resultados das análises dos casos práticos demonstriam que a utilização da estratégia de arquitetura em conhecimento espacial contribui para a organização e preservação dos acervos arquivísticos e a criação de espaços adaptados às necessidades específicas de arquivos que permitem um melhor fluxo de trabalho, além de garantir a segurança e a conservação dos documentos, a utilização de tecnologias de mapeamento espacial, também a sua estratégia eficaz para o planejamento e otimização dos espaços internos. Conclusão, a arquitetura do conhecimento espacial são instrumentos fundamentais para o equipamento de ambiente interno de arquivo, a criação de espaços adaptados e as necessidades específicas de arquivo contribui para a preservação e organização. A possibilidade da fotogrametria como instrumento de análise para conhecimento do ambiente interno de arquivo Resumo, este trabalho tem como objetivo analisar a aplicação da fotogrametria como instrumento de análise para conhecimento do ambiente interno de arquivo. A fotogrametria é uma técnica que permite obter informações precisas sobre o ambiente por meio das fotografias. O trabalho apresenta a metodologia utilizada na pesquisa que constituiu da coleta de imagens de ambientes internos de um arquivo utilizando uma câmera fotográfica digital e processadas por meio de softwares específicos de fotografia que foram realizadas medições e análises das imagens obtidas para obter informações sobre os espaços físicos do ambiente. Os resultados incluem que a fotogrametria pode ser utilizada em uma ferramenta útil para o conhecimento do ambiente interno de arquivo, permitindo a obtenção de informações precisas sobre dimensões e características do espaço. Além disso, a técnica pode ser utilizada para a documentação e preservação do patrimônio histórico e cultural. Os arquivos são locais destinados a guardas de documentos de valor histórico e cultural. Para garantir a preservação desses documentos, é necessário que o ambiente de arquivo esteja em conformidade com as normas específicas de preservação. Nesse contexto, a análise do ambiente interno de arquivo é fundamental para garantir a preservação adequada dos documentos e ali guardados. A fotogrametria, por sua vez, é uma técnica que permite a obtenção de informações precisas sobre o ambiente por meio das fotografias. O presente trabalho tem como objetivo analisar a possibilidade da fotogrametria como instrumento de análise para conhecimento do ambiente interno do arquivo. A metodologia utilizada do trabalho constitui em coletas de imagens de ambientes internos de um arquivo, utilizando para câmara fotográfica digital e processadas por meio de softwares específicos de fotogrametria. Foram realizadas medições e análises de dados obtidos para obter informações sobre as dimensões e características do espaço. Além disso, foram consultadas normas específicas para a preservação de documentos em arquivos. Os resultados indicam que a fotogrametria pode ser uma ferramenta útil para o conhecimento do ambiente interno de arquivo. As imagens coletadas permitem a obtenção de informações precisas sobre as dimensões e características do espaço, o que possibilita a adequação do ambiente para a preservação adequada dos documentos. Além disso, a fotogrametria pode ser utilizada para a documentação do patrimônio histórico e cultural, já que permite a obtenção das imagens precisas do ambiente. Conclusão A análise do ambiente interno de arquivo é fundamental para garantir a preservação adequada dos documentos. Ali guardados A fotogrametria, por sua vez, mostrou-se uma técnica útil para a obtenção de informações precisas sobre as dimensões e características do espaço. Assim, concluiu-se que a fotogrametria pode ser uma ferramenta importante para o conhecimento e preservação do patrimônio histórico e cultural, além de contribuir para a adequação dos ambientes de arquivos e normas específicas de preservação. A UTM Asse a A UTA A UTA Obrigado.